O grave acidente foi na rodovia BR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida, envolvendo esta moto 125 cilindradas e este caminhão. O motociclista seguia no sentido Coronel Vivida-Pato Branco, ocorrendo a colisão frontal entre os dois veículos. O motociclista, infelizmente, morreu na hora com a violência do impacto e foi identificado como Alex N. dos Santos, de apenas 19 anos. que estava se deslocando para o trabalho. O caminhão estava carregado com uma pantadeira e foi atingido em sua roda esquerda, estourando o pneu. O motorista teria afirmado no local que tentou desviar o que pôde, mas, infelizmente, não conseguiu evitar a colisão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, monitorando o trânsito, que ficou lento em meia pista por mais de uma hora. O corpo de bombeiros fez o atendimento à vítima, como relata o cabo Ignaszewski. A colisão frontal da moto com o caminhão. Chegando no local, foi constatado que a vítima, um jovem de 19 anos, estava politraumatizado com lesões incompatíveis com a vida. Infelizmente, não houve nada que pudesse ser feito. Agora estamos aguardando a criminalística vir fazer o trabalho e, posteriormente, elas vão fazer a limpeza da pista, a retirada dos pedaços da moto que ficaram sobre a rodovia. O horário da ocorrência, horário de intenso movimento, tráfico de vários caminhões e veículos, aparentemente, segundo testemunhas, a vítima teria perdido o controle da moto e colidido na frente do caminhão. Obrigado. Obrigado.